Música Firmar você chegando Ei, ei, tudo bom? Tais, como é que vocês estão? Deixa eu guardar o cachorro que a gente abre o portão Ele tá dormindo? Tá dormindo? Como é que vocês estão? Tranquilo, pô! Fala aí galera Aí, testando aqui o Moto MX61 no estúdio do Ed Curti demais, que tecla top, maravilhosa Muito boa Semi pesadinha Pegada, pô, muito bom Na moral, me deixa tocando aqui, não interrompe não Muito bom galera Show, show E aí Malenco, o que você achou do timbre? Que timbre você tá usando? De piano, você tá usando o? De piano, né? Eu tô usando o do Porciúncula O Sintech, né? O Sintech, é Já com atualização, né? E uma performance que ele mesmo criou Já vem no... É a 2, né? No Usuário 2, é Usuário 2, esse penda elétrico é maravilhoso Esse aqui é um TX81Z, né? Só que tem mais algumas somas aqui Deixa eu ver aqui Ah, tá aqui, ó Dark, Almo, CFX, Grande Premium São... Parece que são três timbres juntos, né? Muito legal, velho Sonzão Sonzão, sonzão Muito top Gostei demais Pegada pra tocar piano nessa tecla aqui Absurdo Eu brinco com o pessoal que eu acho essa tecla muito bacana Assim, pra piano, piano elétrico Galera, eu acho que eu tô de brincadeira, velho E esse timbre que você tá usando aqui? Ah, esse aqui é aquele meu, né? É É o Ed Signe, né? Que eu montei pra tocar pro Fernandinho Toca nele aí, no som Vamos lá O time de piano é bonito também, né? Muito bom Sintagem também, né? Sim Lindo O somzinho de Mug Lindo também aqui Pra galera que tá em casa Que tem outra nova, galera Porque tem um outro synth qualquer De repente Você tem um JD-XI Uma lenda pro JD-XI na casa dele Se você quiser montar um som desse, galera O que que é isso aqui? Isso é uma onda sine Que eu fui montando, moldando E depois eu botei um delayzinho, né, cara? Que é lindo com um delayzinho Ô, show Tem que ter um delay, né? É Aí, de repente, até disponibiliza esse som pra galera aí Ver como é que eu faço o dia depois Mas, assim, é muito bonitinho isso aí Eu fiz pra tocar a galera Eu curti Curti muito Olha que leveza E as teclas do Ultra Nova? O que você achou, Madrinho? Também legal Pegada boa também Full size, né? Não é aquela tecla pequenininha Não, é a tecla padrão mesmo Gostei Setup Laptop Ultra Nova E o Moto 61 Já foi Fez o show Fez o show E detalhe, cara É levinho, né? Os três são levinhos Levíssimo, cara Ó O Moto é leve O próprio Ultra Nova é leve Eu costumo levar o Ultra Nova Como placa Boto o LX Que agora eu tô testando ele O Impact LX61 Que daqui a pouco eu vou botar uma lenda E testar aqui Claro que as teclas do LX Não são igual a do Moto Porque é um teclado mais de entrada Né, Madrinho? Faz sentido Exatamente Essa tecla aqui é melhor Até porque é um teclado Mais caro Mais caro, exatamente Cara Nossa, que timbre é esse de Lindo O Júlio Pocinho Que ele irrita a gente Né, cara? Olha isso, velho O som desse Rhodes Pega, ó As camadas estão bem, ó É Perfeito, não Agora, Marlene Vamos tirar a prova dos nove aqui O pessoal não acredita em mim Eles falam que quando toca nesse teclado aí Que saem umas notas sozinha Você tá tocando aqui tem uns 40 minutos Aconteceu alguma vez? Nada Normal E assim, o que eu falo muito com a galera, Marlene Você vai concordar comigo Eu sei que se o cara tá falando Provavelmente o dele acontece O cara vai mentir, né? Mas eu também não posso mentir Dizer que acontece no meu Sendo que não acontece E eu toco todo o culto com ele na igreja Eu toco som de piano com ele E eu gosto porque, como você falou Até que é mais pesadinho, né, cara? Pô, tem um peso Uma pegada Pô, muito bom Você regula por aqui, né? Eu até ensinei a galera a regular Tem como desligar a sensibilidade dele Que eu acho ruim pra caramba Desligar Botar soft, médio ou hard O meu deve estar em médio Pra você tá bom assim, mano? Tá bom pra caramba Eu não gosto do hard também, não Senão tu espanca muito É, tem que bater Faz um barulho até aqui Gostei, cara Ou seja Esse controlador E uma boa biblioteca, né, cara? Já é Já foi, cara Detalhe Todos os nobres dele Eles não giram de verdade, né? É infinito E eu viria no solo E você pode controlar Qualquer parâmetro Da biblioteca de contatos Ou do próprio Dao que você tá usando Ao vivo Com os pads Os pads são muito sensíveis É infinito Mas a luzinha Ela diz o limite, né? Ela diz onde tá É só o knob em si Que é infinito O encoder, né? Aqui você pode mudar o knob Pra De 1 a 8 De 9 a 16 Oitava É, oitava tá bem à mão Galera Passando pra fazer Uma interferência rápida, galera Muita gente até hoje Entra no meu Instagram No meu Facebook Pergunta É, você tem curso? Cara, só tem São mais de 18 treinamentos Acho que tem quase 20 treinamentos online Se você não conhece meus cursos ainda Na descrição desse De qualquer vídeo meu Tem lá O link dos cursos Pra você conhecer Eu te peço Gaste um tempinho Vai lá e olha a grade Vê se aquilo te interessa Se tá no teu nível de aprendizado Porque sim, cara Fizemos com muito amor Carinho uma grade de curso Pra atender a todo mundo Que me segue Em todas as especializações E níveis Então corre lá E confere os treinamentos do tipo A coisa que eu achei complicada No LX61 Que pra mim Como controlador de entrada Ele é perfeito, tá? Pelo que ele vale Assim, tá maravilhoso E ele tem uma conectividade Com as dão muito boas Emborrachadinho os botões A sensação tátil dele é boa A única coisa que eu achei Que complica um pouco Pra mim que não uso É esse botão de transposo aqui Porque o oitavo é normal Mas o de transposo No primeiro dia Eu esbarrei nele, cara E aí me deixou complicado O moto ele faz isso Mas ele faz via global Aqui no painel dele No menu, é Que eu acho melhor Que se não esbarra sem querer Mas pro cara que usa muito transposo Tá aqui a mão, né? Esse é mais leve, né? É, é mais leve Não, ele é o controlador Mais leve que eu já vi, cara Aqui tá meu guerreiro X3, caraca Isso aí é uma leimã Já mais que eu Essas falas Teclado da Alcimar Rangel, mano Olha aqui, olha aqui Ele é muito bonito Esse teclado Pelo que ele custa, cara Vale muito a pena Na minha mais modesta opinião É todo RGB, sabe? A sende verde, maela, azul É bem bonitinho Ele ligado, assim Tem um review dele No canal Tá falando aqui assim? Não, é assim Aqui o pé, de coisa Ele é bem legal, sabe? Só que assim Ele é um teclado direto ao ponto Você plugou e já era Eu acho que o motor Ele é um controlador Pra quem entende de controlador Porque ele controla a sua down Né? Você tem que saber usar Mas se quiser usar ele também Só no modo midi aqui Como tá aqui, ó No modo midi Você vai usar ele como controlador Igual o Nectar Igual você plugou Tocou e já foi, né? Entendi Caraca, muito boa a pegada da tecla Curti demais isso E vamos testar a biblioteca do Júnior por si nunca Gente, ó Vale a pena dizer, galera Que, ó O Júnior mandou a W10 Desde que lançou Eu é que tô atrasando Pra testar, tá, galera? É erro do tio aqui Que é muita coisa pra testar Mas o Malen já fez um vídeo Corre lá e assiste Fiz Ó o baixo Só um minutinho, Malen Galera, vale lembrar Que o Marinho tá tocando esses timbres todos É tudo da Sintag, tá? Isso aqui não é biblioteca de piano Isso aqui é um teclado É um teclado É um montagem É, é um teclado Ó o som de baixo Faz de novo, Malen Pelo amor de Deus É um baixo É uma montagem É uma montagem Caraca Muito legal O Júnior Arrasou nessa Ó os leads Bem bacana, né, cara? Pô, e a tecla ajudando, né? É, essas teclas são boas pra cá E caramba, string Recomendo muito Particulações todas Show Galera, olha só Vamos deixar o Malen almoçar agora À tarde a gente faz uma live com ele Dá um logo de tchau pra galera aí, Malen Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.